Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo top aqui no canal E é isso aí, nós estamos já no penúltimo episódio dessa minissérie sobre a experiência que foi ter o Civic durante esse um ano E hoje eu vou explicar pra vocês, vou contar pra vocês Cinco, esses são cinco de um tetraplégico Como é que você é idiota, né? Cinco motivos para comprar o Civic Cinco coisas que eu gostei muito e que foram o destaque desse tempo Com esse bebê bonito aqui, fechou? Então bora pra aí, tamo junto, se inscreva no canal, um beijo do tetra E é isso aí, galerinha, começando pelo primeiro E eu já vou no que mais me chamou a atenção do Civic desde 2007 Foi a primeira vez que eu vi um Civic igual a esse É o design do carro Primeiro motivo pra você comprar o carro é o design do carro Esse carro é lindo, é perfeito Mesmo sendo lançado em 2007, nós estamos em 2019, já 12 anos Ainda assim é um carro que dá destaque, que é bonito Muita gente fala, pô, você comprou a geração mais bonita que teve do Civic Você ia falar alguma coisa? Nossa, tá muito adoro Esse carro é raro, 22 no Corsa É um Celta, você manja muito, né? Voltando aqui, todo mundo fala, pô, você comprou a versão mais bonita do Civic e tal, tal, tal Eu acho a 10 mais bonita Mas ainda essa aqui, pra mim, é a segunda É um carro, não importa, cara Vai passar mais 10, 15 anos, esse carro ainda vai ser lindo Ainda vai estar puxando pro atual Porque o design dele realmente foi revolucionário E já emendando agora o segundo motivo pra você comprar o Civic Que foi o segundo motivo que fez o Civic fazer tanto sucesso aqui no Brasil E aí começou a porra de fazer a... O segundo motivo que fez o Civic vender tanto e ficar tão famoso no Brasil O painel Cara, o painel desse carro, puta que me pariu, velho O painel é lindo, é lindo, é lindo, é lindo Esse... em dois... Dividido em dois Rotação, a marcha, tudo aqui embaixo Ali em cima tem a temperatura, a gasolina, tem a velocidade O painel começando já a virar pra você O rádio Ele é todo redondinho, nada reto e corto, assim É... lindo, né, velho? Mano, o volante Todo... mano, parece que o carro, ele é moldado pra gente, né, velho? Ele é uma nave, né? Nossa, ele é gigante, esse carro Pensa que esse carro já tem 12 anos, 13 anos Ah, nem fudendo, não acredito ainda Esse não, né, mas esse modelo Não tem nada de falar agora Vou falar agora Então, lembra o carro de corrida, né? Porque ele é, tipo, ele é bem pontiagudo E por dentro ele faz parecer que... Mano, você tá num avião, velho É gigante, velho Não é apertado, é confortável o bagulho Você pode abrir, você pode... Sei lá, mano Não tem nada pontiagudo aqui, mano Tudo... fininho É chique demais esse carro Vamos agora para o terceiro motivo Que me fez comprar o maravilhoso Honda Famoso New Civic O Civic G8 É... Esse carro Tem uma estabilidade Que é algo surreal Sério Uma vez eu trabalhava numa loja de som E eu instalava som, isso filme Algumas coisinhas, alguns acessórios E o cara falou pra mim Cara, eu acabei de vender meu Golf GTI Tô com o Civic SI Falei, como assim, cara? Porque o centro de gravidade do Golf é muito melhor Ele, meu Eu gosto de acelerar e ir na estrada Igual o Civic não tem E eu babei Já era fã do Civic na época Imagina agora Que eu tenho o meu E eu testei Pensa assim Eu sou tetraplégico Tô num carro automático Manco A 207 Que foi o nosso pico, né? Foi o nosso recorde O nosso recorde foi 207 com esse carro E, cara O carro, na mão Sem assustar Sem tremer Sem dar uma chacoalhada Mas nada Parecia que eu tava Sei lá 120 na estrada, sabe? É... E na curva Tanto que No Track Day, né? Eu não sei se eu já postei o vídeo do Track Day Quando você tá assistindo esse vídeo Mas eu fui duas vezes pro Track Day com esse carro E, cara Entrava lambendo a curva Teve um cara lá do Fiat Idea Que foi embora Porque ele perdeu pra mim, né? Nossa, ficou bolado Não acredito que eu perdi O cara com o Fiat Idea 1.8 manual E eu com o Civic 1.8 automático Não acredito que eu perdi pra esse moleque Carro adaptado Que não sei o que Ficou puto e foi embora Embora É... Foi o palco dele também, né? Ele que perdeu O carro... Por quê? Eu ganhei muito tempo fazendo curva É... Na última vez que eu fui no Track Day Eu andei lado a lado com... Com o Civic SI Nas curvas Negócio estranho, né? Porque o carro tem estabilidade E eu... Não tô querendo não, né? Alto Escola, prainha Conradable Beach Ah, tá Bom Detrable Beach Mas foi Recentemente também Agora indo Voltando pela ponte, né? Deu uma pequena esticada Tinha uma saliência Meu Eu tava... Eu tava no polo, né? Polo super animal Super potente Mas eu tava... Só não tem gasolina Achei que acabar a gasolina Mas enfim Tinha uma saliência Que o Rodrigo passou Eu juro Eu pensei Falei Não, agora ele vira Lindo Não Não Falei O quê? Mano Mano, tem o padrão Assim, apareceu um bagulho É muito suave, né? Nossa, velho Falei Nossa, ali jurava Na minha velocidade Com o polo que eu tava Eu tinha rodado ali Lindo E... Gostei É, é top O quarto motivo Que me fez me apaixonar É... Na verdade isso não é o... O Honda Civic G8 É o Civic Todo vtqueiro É a rotação alta Cara Puta que pariu Que delícia que é Você chega num evento De carro Você encontra a galera Num bar Qualquer coisa Todo mundo O carro normalmente corta Rápido Tem um som mais baixo O Civic é girador Não tem jeito Isso que não é o SI Você imagina se fosse Todo mundo olha O ronco é bonito Não é aquele ronco feio Tá ligado? Eu acho Desão Assim Top 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 Eu acho Perfeito Esse detalhe E a única coisa Que ajuda o Civic Por quê? O Civic não tem muita potência E não tem Nada de torque Como que você resolve isso? Jogando a rotação Mais pra cima Só que aí Entra o fato De que precisaria Ter um turbinho A entrada no Civic SI Porque senão Fica embaçado Agora se fazer No original A diferença No difusor Porque com o difusor O barulho ficou No louco Ah sim Será que eu tô falando da potência Se for do capa mesmo Nada a ver Mas realmente Com o difusor Assim que eu coloquei O ronco vira o outro Nossa Monstro Tanto que o vídeo Do Que eu deixei Que eu deixei o carro Parecendo um ronco Do Civic SI Já deve estar Umas 100 mil Até mais De visualização A galera gostou Pra caramba Pelo menos no carro Faz barulho É andar não anda Mas barulho Tem que fazer Vamos pôr uns vidinhos Aí pra você ver Como que ficou o ronco Do carro E o último item Dos cinco Que eu separei pra vocês É a revenda do carro Cara Pra quem não acompanhou Direito a série Nós já estamos na Na penúltima Já falamos de Consumo Desempenho E manutenção É Foi A gente já gravou isso E Eu tava falando Eu esqueci Que eu tava falando É E eu vendi o Civic Eu anunciei o carro Em uma semana eu vendi E teve gente Que mandou mensagem Pô mas eu queria Ter ido ver o carro Falei pra você Que eu ia ver Cara não deu O cara chegou Com uma oferta Do que era o valor Que eu queria Ele levou o carro É um cara que Eu confiei Em deixar o carro Porque Eu não vou vender o carro Pra qualquer um É um carro que eu amo O cara pegou o carro E levou Então A revenda do Civic Inclusive pra quem não sabe Ele foi o carro Mais procurado em 2018 Esse modelo aqui O G8 O G8 e o G9 juntos Foram os carros Mais procurados Pra compra Em 2018 Então Eu só provei Que isso é verdade Porque Porra Em uma semana Vendeu o carro E o contato de oferta Que a gente recebeu Foi mesmo É que também é assim galera Vamos e convenhamos O meu carro Ele Tem 78 rodado É um carro de 10 anos Com 78 mil rodado É pouquíssimo Virgem Eu sou o segundo dono ainda Então também Ajudou bastante O carro nunca foi batido As revisões em concessionária Tudo isso ajudou muito O estado do carro Tava muito bom Então acabou vendendo rápido Agora onde que entra Aqui pra gente Tá vindo Um encontro beneficente E olha a vantagem Eu não sabia Se eu ia Doar meu tênis Ou vender Porque meu tênis Tá tão novo Que eu falei Vou vender É que eu não ando Caralho O tênis tá novo Você viu O bagulho Tá limpo Tá inteiro Não tem nada Falar a verdade Tá sujo de mão Só isso Não tem que pôr pra amarrar Só isso Mas voltando ao assunto O preço de revenda Praticamente chega a ser ridículo Porque Nossa O carro tá novo Literalmente novo E é o preço da tabela É Então Acabou vendendo bem rápido Vendeu Praticamente O preço é justo Mas assim Nem tudo são maravilhas Então No próximo vídeo Vai sair os 5 motivos Que eu não gostei Pra você não comprar o Civic E você avalia É Tem os seus contras também É Pois é É isso aí galerinha Espero que você tenha gostado Desse bate-papo Até o próximo vídeo Beijo do Tetra Valeu E é nóis